O meu nome de escrava, como nós costumamos dizer, é Regina Nogueira, minha função eu sou médica, pediátrica e pesquisista, mas o nome de resgate, o nome de recomposição em terras estrangeiras é Cota Mulanji, Mônaco Necoita. Eu sou uma mulher negra, angoleira, que optou por uma nacionalidade, já que nos retiraram essa possibilidade de nos referir à nossa nacionalidade de forma biológica. Portanto, a grande experiência no Brasil, ou em todos os países da diáspora forçada, no período da escravidão, foi reconstruir uma identidade a partir de DNA, a partir de princípios civilizatórios mantidos por comunidades que já receberam várias denominações, como seitas, cultos, religião no último século, na tentativa de reduzir e manter uma hegemonia do Norte como o único espaço de civilização. Neste momento, neste encontro, desde a terceira conferência de segurança alimentar, a partir de recuperar o ritual alimentar mantido nesses territórios destes povos, propiciou um resgate político de colocar que nós somos um povo, ou povos tradicionais, de matriz, de uma única matriz. Às vezes as pessoas nos questionam por que uma única matriz, já que nós temos uma diversidade tão grande. Vários autores dizem que a diversidade do state no sul, ela não é problemática. A hegemonia garantida no Norte é que tenta fazer com que nós sejamos um único ser. Portanto, este momento de recuperar que a África não é um país, e sim um continente com a diversidade, e que essa diversidade foi transportada para o sul, e que nós temos a capacidade de terra, não nossa, originária, mas nós temos que construir também um grande povo. Uma matriz que tem o princípio da circularidade como organização política, uma circularidade horizontal, um povo que tem o respeito aos mais velhos ao ponto de eles serem as nossas bibliotecas vivas, um respeito à criança e à juventude como se eles fossem apostando a continuidade. E mais do que isso, que reporta a um conceito de humanidade diferente do consenso de humanidade do Norte. Nós somos humanidades diferentes, porque para nós, o animal, o racional, ou o vegetal, é tão ancestral para nós quanto qualquer outro. Água não é recurso, é vida, e esses processos tributatórios foram mantidos, e hoje a gente está ainda em luta para resgatar e para fazer com que a gente recomponha esta grande floresta. O momento que Nandalacata costuma dizer que as folhas de catendê foram espalhadas pelo mundo, mas há de chegar o dia em que nós recomponemos uma única floresta. E aí a gente tem muito, eu cito muito, essa linha abissal, cito muito alguns conceitos que o professor Boaventura cita, porque constantemente, no micro e no macro, a gente fica fazendo linhas abissais, para dizer o que eu sou, o quanto humano eu sou e o quanto outro não é humano. Então a gente tem muito a agradecer a esse conceito teórico que nos embata na prática e reforça o saber do sul para o norte.